Agora não te pago mesmo, foda-se. Apresenta ou apresenta tu? Não, apresenta tu. Queres que eu apresente ou apresento eu? É assim. Então o jogo... Ele quer mesmo apresentar. O jogo é um jogo incrível. Tipo, vocês sabem, tipo, é aquela coisa de... Tenta perceber quem é o streamer ou a streamer ou o influencer ou o influencer. Pessoas. Porquê? Pelo queixo. Tu vais olhar para o queixo das pessoas, como este, estás a ver, e vais... Tens que descobrir quem é esta pessoa pelo queixo. Mano, quando tu falaste de um jogo e disseste que era especial para mim, não pensei que fosse isto. Sim. Mas o que eu pensei era que tu ias aumentar o queixo a pessoas e eu tinha que saber quem elas eram pelo queixo grande. Ah, ia estupar, ia estupar. Dava mais trabalho. Pois dá. Mas também ia ser mais fácil também. Robin, abre isto todas primeiro. Ok. Eu também tenho fullscreen. Que é porque eu não sei... Ai não, ali não tem o nome. Esquece, eu tirei. Eu tirei. Não, está-se bem, está-se bem. É, podia estar ali o nome e eu ia me esquecer. Então, hit. É um gajo. Digo eu. Sim, 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 sim. Ou uma gaja que não fez a barba. Exato. Sim. Às vezes a cada uma... Quem é que parece? Mete aqui. O bigode maior que eu. Mano, eu também não sei. Portanto, vou-te tentar adivinhar como tu. Eu... Oh pá. Esquece. Pela forma daqui até ali, pá, talvez Nuno Moura. É verdade. Aqui é um detalhe. Tu não sabes porque... Quer dizer, sabes quem são, mas ele não sabe exatamente dos queijos que eu decidi não lhe dizer. Que é para ele também adivinhar. Exatamente. Que é para ele adivinhar. Ok. Ok, Nuno Moura? Exatamente. Ok. És tu! És tu, homem! Muito bom, muito bom. Não é do seu queijo, pá. Não. Ele vai ficar fudido contigo agora. É um, pá, é um ângulo meio fudido para mim ver. Já para ver a piroca tenho que fazer assim, para ver. Aqui vão-te ficar com o peito todo pisado. É, e pisa um bocado o peito e... Acredito. Mas és tu, és tu. Esses ângulos meio fudidos estás... Tinhas de ver pela barba. Não, por acaso enganei. Está muito... Está muito sharp. O gajo que editou a foto editou bem, por acaso. O preset está... Claro. Ok. Vamos ao próximo. Nem quero dizer que fui eu. Não, não foste... não. Ui. Olha, aqui tens uma grande pista. E eu também. É uma pessoa que gosta de luzes. Ah, espera aí, mano. Eu estou entre seis entre dois. Ah, tu já sabes quais são... Tu deves acertar. Mas é... É streamer barra youtuber? Mano, isso aí... Sim, fluência. É, nesse ramo. É, nesse ramo. Gosta de luzes. Eu só vou dizer a minha sugestão quando seja tu. Para não influenciar nada. Mano, eu estou-te a dizer com o estado de luzes porque apareceram aqui... Tipo... Sim, sim. Não digas nada. Nas pistas. Pronto. Eu estava a apostar mais para tipo uma cena de tecnologia ou o caralho. Não, não vais por aí. Eu não me disse nada. Pois. Não vais por aí. Ou vai. Como é que sabes? Mas a pessoa que eu estou a pensar não tem nada a ver nessa merda. Quem é? Estava a pensar no Bernardo Almeida, mas não me parece. Só quando tu disseste que é a tua resposta é que... É, que eu também digo a minha. Ah, já. Vai ser a minha, vai... Bernardo Almeida. Bernardo Almeida. Eu vou dizer que é o Window. Espera aí. Oh, Ruben, espera aí. Hã? Ah? Bem sacado. Por causa da cena do friki e eu, caralho. Sim, sim. Estás a dizer Bernardo... Eu por acaso não acharia? Não, Bernardo Almeida não usa barba, caralho. Usa, usa. Usa, mas é... Opa, eu... Eu sei que não é ele, mas não estou a ver outra pessoa também. Ah, mas também estamos aqui a falar como se nós comecêssemos os queijos. Bada bem. Mas é interessante isto. O que é que foi? Não, não é isso. Não é o Bernardo. Achas que é o Bernardo. Ok, Ruben. Ninguém acertou. Pois. É o Jayme. Ei, pois é, mano. Foda-se. Pois. Tu que és amigo dele. Sim, sim, sim. Continuas a falar que eu vi um vídeo. Eu falo informado. Eu falo regularmente. Regularmente. Tipo, falo de vez em quando. Ali do grupo é a única pessoa que falas? De vez em quando. Mano, eu vejo vídeos, mano. Eu vejo vídeos. De vez em quando. O que é que foi, Zé? Opa, apesar que está ali um, está a mãe, não é? Ah, é. O que é que foi? Sim, que ele também fala com o Ruben, é que se querendo. O quê? O quê? Estás a tentar criar um mifo comigo e o Itz, o otário? Oh, mano, eu falo com o Itz quase todos os dias. Ah, tu não és do grupo, cão. Olha, nem o Itz, então. Não me digas que também já foste Kike. Ah, mano. Será? Olha, mas foi pela mesma razão que eu, não? Não, porque eu não me dou com a miss, mano. Não, mas... Não, tipo... Opa, tipo, daste com outra pessoa que aquela pessoa não se dá, digamos. Ai, que puta de confusão. Não podes ser amigo dela ao mesmo tempo que ele. Também foi isso? Também foi isso? Também foi só porque sim. 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 Tiago Gomes e Tiago Seramago. É esse? Opa. Porquê que estamos a esconder nomes? Diretos, vá. Diretos, carai. A minha razão foi simples. Pera, é no fim disto. No fim disto. No fim disto. Opa, já fica aí um... Um cheirinho. Exato. Um cheirinho para vocês. Lá vai, o... Tchau, Jamie. Até já, mano. Tchau, Jamie. Ai, moço. É o rico fazer, caralho. Ai, eu, mano, fiquei tonto. Caralho. Mano, tudo isto expulsas o ar todo, mano. Seria entusiasmado, mano. Foda-se. Foda-se. Ai, eu não estou usando o super. Ora, vai morrer o bom menino. Oh, pois. Vai, vai com o Cardoso. Vai, vai. E este eu acho que eu sei e portanto não vou dizer. Ai, mano, olha. Desejo rico fazeres, mano. Quando tu viste quem é. Oh, é o padre, mano. O padre Guilherme. O padre Guilherme. Oh, mano, olha bem. Foda-se. Ai, oh, mano. Foda-se. Puta que pariu. Oh, mano. Eu acho que tu nunca vais lá chegar. Acho. Acho. Mano, isto para já é só... Mano. É preciso eu dar uma pista, não? Se calhar dá-lhe porque esta aqui não é nada fácil. Está bem, mano. É só o pescoço que tu vês aqui. Isto não é... É queixo. Mano, é queixo, mas... É o oposto de ti, mano. Completamente o oposto. Ah, pois? O meu está para fora e ele está para dentro. Se vocês fizessem uma operação... Está aqui no chat essa pessoa. E a malta está a dizer que é ele. Não sabe que é ele. É pá, cara, vocês conhecem meio os queixos. Foda-se. Vai nada. Se tu fizestes uma operação mais ele, mano... Era tipo... Fifty-fifty, mano. Opa, eu tirava e dava-lhe. Exato, mano. Apesar que eu não sei quem é. Não quero criar problemas com ninguém. Imagina ele com esse queixo. Não faço ideia. Nem eu consigo imaginar. Mas temos que fazer uma montagem com isso. Foda-se. Juro que não estou a ver. Olha... Malta, se alguém for ali pro no Photoshop, depois quando vocês souberem quem é, façam aí uma montagem... O queixo do It com... Ah, troquem o meu cu dele, ó. Então, qual é a tua resposta para isto? Por favor. Opa. Tu já sabes, por um... Eu já sei, eu já sei. Eu vou dar rico fazer, mano. Ó, mano, sabes o quê? Mano, o rico fazeste. Tem queixo, caralho. Eu sou daquelas pessoas... Mano que adores para o meu borbulho. Está madão, não é? Ó, mano, está calado. Uma vontade, mano. Já viste o quê? Ele chega... E vai mesmo assim... Não, porque eu desvio-me. 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 Mesmo que eu me desvio, acerta-me, caralho. Já viste. É complicado. Ando lá, vamos ver quem é. Ué? Mostra aí. Mas tu não disseste quem era, caralho. Não posso que já sei quem é, mano. Ele já sabe. Ele sabe certo. Ok, ok, ok. Ele sabe. É o grande Joel Teles, caralho. Mano, juro que não... Não chegavas lá? Não chegava lá, mano. Era fudido. Era fudido. Este é fudido. Era complicado. Grande abraço para ti, Joel Teles. Estás com uma classe, mano. Quando vi esta foto, eu disse... Sim, senhor, mano. Grande abraço, mano. Está pintarola. Está pintarola. Aí que... Oh, mano, este assim é complicado. Olha, em defesa era o que havia, está bem? Em defesa... E depois... Era mesmo o que havia, porque não... Não. Não vais chegar lá, mano, é impossível. Este queixo também é fudido, mano. Olha, podias ter reduzido um bocadinho mais. Oh, mano, foi o que eu consegui. Eu não tenho culpa que o queixo... Mano, tu olhas para a pessoa... A pessoa tem o queixo com pixels. Que este faça o quê? Mesmo na vida real, então... Mano, nem que mostrasse um bocado do lábio, mano. Agora pensa. Oh, mano, é que... É que a cena é... Imagina. O meu que é grande, coube aí na foto. Vou-te dar uma pista. Já sei. Na vida real, a pessoa... Tu olhas para ela e tem o queixo em pixels. Agora tenta... Queixo em pixels, mano. Queixo em pixels. Só te vou dizer isto. Estás a entrar pela zona errada. Opa. O calavice. Não é a minha opa, não. O calavice. O queixo em pixels. Oh, Ruben, dá-nos aí um papinho. Dá-nos aí um papinho para animar-se. E um riso. Ok, vamos a isto. Tenta tipo um. Papi. Ah, vai. Toma baixo. E agora vais ter outra. Isto é o barulho do teu GTR. É, foi. Gravámos ontem. É. Ok. Pensa bem. Na vida real tu olhas para a pessoa... Dá-me uma pista então. Se é gajo ou é gajo. Mano, eu estou jogando a pista. Só que vocês estão ali para o meio. É gajo. Ok. É gajo? Gaja. Gaja. Eu estou-te a dar uma pista do caralho. Só que tu estás aí pelo lado errado. Pixies. Pixies. Minecraft que é o único jogo da merda. Eu sei que é só pixels. Não me digas que é o queixo da Cláudia, filho. Não sei. É? Rouba-te. Não sei. Lado errado, pixels. Minecraft, sei lá. Queixo em pixels. Ela jogava Minecraft. Começou comigo em Minecraft. Só te digo. A pista que eu te dei. Usei uma cena para te enganar. Pensa bem na frase toda. Não estou a gostar disto. Está-me a apetrecer. Ah, está bem. Agora estou a ter... A pessoa na vida real tem o queixo em pixels. Vou reformular. A pessoa quando olhas para ela na vida real tem pixels. Tem pixels. Estás aí para o lado errado, caralho. Ah! Pixies. Pixies. Exato, exato, exato. Zé, ouve a frase e deixa de pensar nos pixels. Ah, estão me ligas pixels, caralho. Exato. Os pixels é para te distrair do principal. A pessoa quando olhas para ela na vida real tem pixels. Que é puta, mano. Está a fudir. Eu não estou a perceber este vídeo. Eu já cheguei lá, caralho. Foda-se. Mas eu não estou a perceber. Tu sabes a resposta. Já chegaste lá, não já? Ele está a dizer que conhece. Obrigado. Hum, na vida real. E nem é isso o mais importante. Eu conheço-te na vida real, ok. A pessoa quando a vês na vida real tem pixels. Mano, os pixels... Pronto, vou-te já tirar essa merda à frente. É só porque isto está cheio de pixels, mano. Foi uma merda que arranjei que foda-se. Hum. Agora tu está a dizer o resto. E o Rubano já entendeu. Última resposta. Mano, só uma garraja, filho. Vai para a Cláudia, sei lá, não sei quem é. A Cláudia? Vamos lá então. É a Cláudia! Beleza! Afinal, afinal está lá. Sim, mano. Mas ora está, na vida real quando a vês. Tu és amigo dela. Exatamente. Pronto. Mas era essa a ideia, mano. Foda-se. Mano. Foi uma ideia de merda. Não vai te foda-se. É só porque o acertaste. É para o caralho. Mano. Rubano, sabias quem era a Cláudia? Não sabias? Claro. Mas eu só sabia porque sabia. Mano, ele também sabia. Ele sabe quem eram as pessoas. Exatamente. E se formos por aí, tipo, os pixels também faz sentido na cena de Minecraft. Viste que ela começou em Minecraft comigo. Foi isso que eu pensei. Exatamente. Mano, eu agora podia estar aqui a dizer... Eu usei nesse... Não usei nesse contexto. Foi só porque sim. Só que vocês começaram a pegar nos pixels... E agora percebo o porquê do zoom naquela merda toda. Primeiro, depois escondei os piercings. Segundo, depois escondei as tatuagens. E foi aí que eu percebi também. Pois. Agora é que eu percebi. Já percebeste a minha dificuldade. Exatamente. Ó, viste o que eu disse? É o que havia. Pois. Mano, eu não queria agarrar uma foto dela boa antiga. Já. Ela tinha lá, só que... Tinha, já, já, já. Vamos ao próximo. Opa, em não sei quanto já acertei um. Já não é mau. Encertares tu. Esta merda não. Esta aqui boa sorte, mano. Esta merda não. Nem eu sei, mano. Peço uns quilhões, mano. Não lembro, mano. Foda-se. Peço um quilhão em frio, mano. Espera aí. Mano, até nem eu me lembro. Nem eu me lembro. Ué, essa merda parece um quilhão quando acabas de rapar, caralho. Já. Foda-se. Quem é, caralho? Pois? Aí não me lembro. Olha, agora também estás a entrar. Agora vou tentar mesmo. Visto que não sabes quem é. Mas a diferença... Ele também. Mas a diferença é que eu já... Eu sei quais eram as pessoas que eu meti. Ele também sabe. Só que agora não me lembro. Ou seja... É mais fácil para mim do que para ti. Muito mais. Metees quantas pessoas? Que é para eu também não ficar a perder. Mano, já não sei o número. Ah, esqueço. Quanto é que foi? Foi cinco? Seis? Eu acho que meti lá uma extra, mano. Foi? Ok. Oh, não. Já não me lembro. Não sei. Já foi um tempo. Estou um de... Pai, sei lá. Pai, um de quatro já acertaste? Sim. Não. Um de quatro, exatamente. Quem é que tem este brilho no queijo? No queijo. Exatamente. Se fores bem a ver, olha. Aqui no meio, parece que tem tipo ali aquela soninha do... É o queijo, né? Foda-se. Ai, mano, esta é fodida. Não sei esta. Deixa-me pensar quem é. Cara, quem é que... Estou a pensar em youtubers e filmes que não têm barba. Já, pensa em pessoas que falámos. Acho que já sei quem é. Acho. Acho que é fodido de chegares lá também. Se nem eu chego, mano. Isso aí. É complicado. Mas diz um nome, olha. Pode ser que acerte. Lutaria. É um gajo. Se calhar pensa em algo. Ele conhece ou não conhece? Ok. Ele conhece. Ah, já sei quem é, mano. Já sei quem é. Já sei quem é. Já sei quem é. Conheces? Eu vou estar a pistas que este é fodido. Pai, Rick. Conheces? Conhece, mas que é? Pessoalmente, vista... Isso não sei, mano. Pois. Rick. Não. Não, o Rick não é. Pronto. Acabam suas pistas. Foda-se. Que caralho. Conheces? Vou-te dar pistas. Deixa-me pensar. Mas isto é muito fácil assim. Ah... Mano, só se isso for o Windows sem barba, caralho. Não, não. Hum, não. Não, não, não. E como é que eu te vou dar uma pista? Eu até, eu devia te dizer. Deixa-me dizer-te. Que é para, que é para me ajudares a dar pistas? Que eu não sei como é que lhe vou dar uma pista assim. Usa sempre o chapéu? Ya. Ok. É uma anagonia, então. Foda-se. Acho que sim. É eu? É o grande Nuno. Bem de bem, ya. É o grande Nuno. Exatamente, exatamente. Pronto. Pronto. É isso. Falta um. Acho que é um. Falta um? Esquecei. Fora o extra. Oh, mano. Ya. Ai, já sei. Esse é o gajo da American Dead, caralho. Oh? Oh? Não. Não é, mano. Não é? Não é. Não. Há um desenho animado com o gajo que tem puta de queijo. Agora o nome não sei. Por que estás a dizer o principal? O pai? Ya? Não. 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 Só conheces esse gajo, mano. Ah, conheces mais de certeza. Este conheces de certeza. Não é da American Dead? É um desenho animado, como é óbvio. Pois. Que isso já lá foste, né? Sabes que eu era para pôr a versão realista deste. Ah, já sei. Existe uma formação. Só que depois, pá. Mano, é tiranomes de gajo com queijo, tipo, nos desenhos animados. Mano, há tantos. Pois. E já sinto tantos. Ah. E só cometei mais. Só segues The American Dead? Eu não sigo nada. Mano, olha, olha, olha. Eu é, tipo, merdas que vi. Olha aqui, pista. Isto, ele está sempre desta cor, mano. De vermelho? Sempre desta cor. A menos que mudá-lo umas vezes, mas o principal é este. Me digas que é tipo um super-herói qualquer, o garante. Não. É um super-herói. Mais numa pista. Family Guy. Um beijo, mano. Esquece. Ah, até o fodeu. Esquece. Podes mudar, podes mudar. Pera, não, não, não. Mas não faz-lhe o riso, mano. Faz tu que eu não vou fazer essa figura. Vai-te porquê. Olha o risozinho. Olha o risozinho. A coisa que eu diga. É o Guigri, Guigri. É o Guigri, Guigri. É o Guigri, Guigri. É o Guigri, Guigri. Guigri, Guigri. Guigri, Guigri. Quagmeyer. Pá, não. Vais conhecer, mano. Quagmeyer, caralho. Nunca viste este gajo. Mano, eu não vejo nada. Tipo, a única merda que eu vejo, tipo, só vejo filmes e séries. Animes não... Não sabemos que está anime. Opá. É quase. Em termos teóricos, é um anime. Foda-se. Tá bem. Acabou o jogo. Gostaste do jogo? Gostaste? Foi bacana, foi bacana. Foi... Foi bastante bom. Foi um jogo adequado. Foi. Acertaste uma. Duas, duas. Que duas. Não é na agonia, caralho. Ó, porque eu vejo, caralho. Foda-se. Mas acertou. Tá lá. Tá lá. Estava difícil para todos, caralho. Claro. Foda-se. 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 Legenda Adriana Zanotto